Fala galera, vouca pelos carrinhos Rotwills assim como eu. Galera, vamos para mais um vídeo pesadão e muito felizão aqui no canal. E aí, já viram o lote L da Rotwills 2021? Não viu não? Então será isso que vamos ver no vídeo de hoje. Estou preparado para ver as novidades, algum deles inclusive, eu já tenho na minha coleção, graças a Deus e ajuda de um parceirão aqui do canal. Mas antes da gente ver e comentar, porque a gente vê e comenta o melhor de tudo, é isso. A gente vê, comenta, expõe a nossa opinião, debate nos comentários e tal, fala uma coisa, você fala outra e isso é bem legal. Mas antes de acontecer tudo isso, eu quero pedir para você, é você mesmo que está chegando agora ou você passou aqui outras vezes e ainda não é inscrito no canal. Se inscreve aí no canal e ao final do vídeo, se gostar, mano, deixa aquele like pesadão que é muito importante para nós. Se inscreve aí, senão eu vou te dar uma mofadaia da azada. Já se inscreveu? Ah, então não vai tomar uma mofadaia da azada não. Vamos lá, conhecer essas belezinhas. Vamos lá, galera, vamos iniciar então o nosso vídeo aí com o tão esperado lote L Rat Wheels 2021, né? Vamos começar com essa belezinha de Nissan aí da Liberty Walk. Olha só que topzera. Já começamos bem o vídeo, né? Os Nissans, né galera, lembrando que vem bem detalhadinho aí na mainline, né? Eles vêm bem caprichado mesmo, vêm muito ricos em detalhes. Eu não sei qual é o critério, né? Que a Rat Wheels usa, mas eu sei que os Nissan, Nissan, Audi e outros aí vêm bem caprichado mesmo, bem ricos nos detalhes aí, lanterna, farol, as gradinhas e aquelas paradinhas todas. A única coisa que eu acho que ficou faltando aí nessa belezinha aí é as rodas, que eu acho que eles deveriam ter feito a partir dos raios ali das rodas, né? Pintado ali na cor de alumínio ali, né? Naquela cor metálica, ia ficar bem legal. Mas ficou bem bonito assim também, né? Dá pra relevar, né? Agora vamos ver o que temos mais aqui. Agora temos o barquinho aí, navio, sei lá, do Mickey, né? Do desenho do Mickey antigo aí. Acho que dos primeiros Mickey, se não o primeiro Mickey, veio esse barco aí meio diferentão aí, meio esquisito, né? Meio fora do acostumado que a gente vê geralmente aí nos incríveis Hot Wheels, né? Vamos pro próximo, o próximo é essa novidade aí, ó, Toyota Land Cruiser. Olha só, mais uma novidade aí da Hot Wheels com essas rodas que já foram usadas em outras miniaturas. Nela lembra bastante aquela Land Rover, né? Que saiu recentemente. Vamos pro próximo, o próximo mais um modelo de Mercedes topzera. Que esse com certeza eu vou querer ter na minha coleção, né? É a segunda modelo de Mercedes que sai esse ano. Que deixa a gente assim, com os olhos cheios de lágrimas, cheio de vontade de encontrar essas belezinhas nas gôndolas, né? Então tá muito louco esse Mercedes e com certeza eu vou querer ter ela na minha coleção, né? Vamos pro próximo, o próximo é essa portezera, Taycan Turbo. Olha só que beleza, modelo novidade aí da Hot Wheels. Com certeza, como é novidade, não vai lançar só essa cor, né? Com certeza deve vir um azul aí, um branco, sei lá. Mas com certeza esse Porsche não vai ficar só nessa cor. Então vamos pro próximo aqui, vamos ver o que temos mais aqui, vamos lá. É, agora vamos de Mario Kart. Olha só, pra quem curte os Mario Kart aí, esse eu já tenho aqui em mãos, né? Já tenho na minha coleção essa belezinha aí, graças à ajuda do meu parceiro Fábio, né? Se não todos os colecionadores, a maioria vai querer ter essa belezinha aí na coleção. Então já deixa aí nos comentários se você já tem, se já chegou na sua cidade lote L ou se a sua cidade tá mais parada que saci de patinete igual a minha aqui, que tá no lote A e B ainda. Brincadeira galera, mas tá meio devagar aí, vocês podem ver nos vídeos de caça que tá meio ruim, né? Mas é em todo lugar. Mas enfim, vamos seguir aqui com o vídeo. O próximo é essa belezinha do Ford GT40, né? Que já saiu ele também na cor vermelha, agora relançaram ele aí na cor amarelinda. Tá bem bonito esse Ford GT40, com certeza eu também vou querer ter ele na minha coleção, né? Vamos ver o que temos mais aqui. Agora vamos de Mercury Kogar. Essa miniatura aí eu não me simpatizei muito com ela, não que seja feia nem nada, mas sabe quando a química não bate? Essa miniatura aí comigo, né? Quando eu olho pra ela assim, eu não tenho vontade de ter ela na minha coleção, mas acredito que várias pessoas curtem o modelo, né? Vamos ver o que temos mais aqui. Agora vamos pro Playmont. Esse também tá na mesma linha, né? Do Mercury Kogar. Não curti muito, não é um modelo que eu vou desesperado querer. A não ser que quando eu peguei ele em mãos assim, eu acho bem legal, mas pela foto aí eu não curti, né? Não curti muito o modelo. Vamos pro próximo. Ah, moleque! Esse daí com certeza eu vou atrás dela, vou querer muito. Mais uma caminhonete topzera aí. Chevy C10, né? E eu tenho ela já em outra cor, mas essa azulzinha aí tá topzera demais, mano. Eu vou querer ter ela sim na minha coleção. Lembrando que já saiu a Chevy C10 também aí no RLC, né? Não está disponível ainda pra venda, mas nos próximos dias aí já vai ter a briga de todos os membros do clube aí pra conseguir a sua Chevy C10. Pra gente aqui do Brasil é mais difícil. Mas vamos lá seguir com o vídeo aí, galera. Chevy C10 topzera aí pra vocês aí com o logozinho da Godia ali, né? Tá bem bonita mesmo. Vamos pro próximo, pro próximo. É esse da Stopcar aí, né? Dodge Chenner. Topzera também tá bem bonito. Esse Dodge é um carro de competição, né? Apesar de estar muito bonito, eu curto bastante esses carros que vêm com o logo da Hot Wheels na lateral aí. Mas também não é uma Mini que eu vou, ó, se eu quero, tá? Pode ser que eu pegue ela pra minha coleção, mas não é uma das que eu vou estar desesperado querendo igual o Mercedão lá atrás e a C10, né? Vamos pro próximo. O próximo é mais um Dodge, né? Só que esse daí parece ser do bombeiro, né? Fire Depth. Deve ser alguma coisa de bombeiro aí. Que carro meio louco aí. A Ratchet Wheels me inventa. Cada um é dos bombeiros mesmo ali. A da série HW Rescue. Então, é do resgate, né? Vamos pro próximo. Próximo. Mais uma cor aí do Kia, né? Já saiu ele cinza, azul, né? Saiu ele vermelho também. E agora ele na cor preta. Já são quatro cores aí do Kia Stinger, né? Então, pra você que não curtiu as outras cores, tem a cor preta aí. Se você se simpatizar, pegue o bichinho e coloque na sua coleção, né? Vamos ver o que temos mais aqui agora. O próximo, galera. Mais uma cor aqui do Jeep Gladiador, né? Lembrando que ele já saiu na cor azul. Saiu na cor vermelha. Saiu numa cor... Acho que era meio verde claro. Era bege, sei lá. Mas eu acho que essa é a quarta cor aí do Jeep Gladiador. Que tá muito bonito esse verde. Esse eu curti. Provavelmente vou ter ele sim. Na minha coleção, né? Então, vamos pro próximo. Próximo é esse Camaro ZL1 2017, né? Saiu ele também já na cor laranja. Agora, a Ratwills Relance ele aí na cor azul, né? Pra você que tá ligadinho nos lotes aí, vai saber bem que ele já saiu na cor laranja, né? Vamos pra o próximo aqui. E o próximo é o Honda Civic 1985 CR-X. Que também já saiu ele na cor branca. Agora ele na cor preta. E aquelas paradaiadas todas. Tô em dúvida qual dos dois ficou mais bonito, né? Se é o preto ou se é o branco. O que temos mais aqui agora? Corrida é mais um de Fórmula 1, mais um lançamento aí. Na verdade, esse é Indy, né? Indy 500 oval. É isso mesmo. Não manjo muito, galera, dessas corridas de Fórmula 1, Fórmula Indy, Fórmula não sei o quê. Mas tá aí com vocês pra mim todos esses modelos aí. São de Fórmula 1. Na verdade, esses modelos também nem todas as pessoas curtem ele, né? É um ou outro que curte esses modelos assim. Mas é isso aí. Tá aí com vocês mais um, né? Agora vamos pro próximo. O próximo é mais uma variação de cura aí do caminhãozinho temático do Japão. Isso daí é das festas lá do Japão. Nem sei como que é o nome desse tipo de festa. Sei lá, deve ser pico um carnaval, né? E nós temos aqui no Brasil. Deve ser lá no Japão. Não sei o tipo da festa. Se você também souber, já deixa aí nos comentários e já me ajuda aí no vídeo. Vamos pro próximo. Eita, o próximo agora vamos de aviãozinho. Mais um modelo de avião aí da Ratswills. A Ratswills é meio a doida lançando esses aviões e não para. Eu achei que tinha parado, né? Porque não tava vindo mais. Então lançou esse novo modelo aí. Eu achei até bonito, né? Pra quem coleciona avião, é topzera. No meu caso, eu coleciono helicópteros, né? Alguns helicópteros aqui eu tenho na coleção. Não comprei outros. Mas alguns a gente tem na coleção e deixa aí. Então tá aí com vocês mais uma novidade da Ratswills. Vamos pro próximo. Próximo é esse carro de resgate também, né? Que eu comprei ele no início. Só que o meu era verde-limão. No início da minha coleção eu tinha um desse. Só que eu meio que me arrependi de ter comprado. É um carro que eu não compraria de novo. Até coloquei no vídeo. Porque não sei lá. Não me simpatizei com ele. Não me desse esse modelo aí mais de miniatura. Então não curti. E não compraria essa belezinha aí pra minha coleção, né? Vamos pro próximo. Próximo é esse modelo aí que eu nunca nem tinha visto. Deve ser novidade aí da Ratswills. Ratswills, como que é o nome dele? Impávido 1. É, isso daí. Deve ser novidade aí. O carro meio esquisito. Não sei nem se existe esse modelo de carro. Mas também é mais um aí que eu não me simpatizei, né? Vamos ver o que temos mais aqui. Agora o tal do Geoterra. É, Geoterra de andar na terra. É isso aí, galera. Nada a ver o que eu falei. Mas vamos lá. Mais um modelo aí do lote L pra vocês aí. Não é esquisito. Esse daí dá até pra ter na coleção, né? Provavelmente esse carro aí deve existir. Mas tá aí. Gosto é gosto, né? Vamos ver o que temos mais aí. Ele é da HW Exotics, né? Pra quem tava perguntando dos HW Exotics. Começou a aparecer aí. Vamos pro próximo. E esse daí já lançou também, acho que a terceira cor. Esse carro eu acho que até existe, né? Foi feito com, sei lá, é um dos carros inventados aí. Lançou já, acho que a terceira cor. Esse tinha o Corsamac, né? Aí tinha o outro azul. E agora o vermelho, né? Eu acho que não tem outra cor. Acho que são essas três cores, né? Também é uma miniatura que eu não... Não se encaixa no tipo de miniatura que eu coleciono, né? E é isso aí. Vamos pro próximo. O próximo é esse Speed Driver, que é esses modelos meio futuristas aí da HW, né? Que tem uma chave atrás que deve ser pra apertar o parafusamento da cabeça do designer que criou ele. Então o cara já fez ali a chavinha pra gente ir lá e apertar o parafusamento que ele tem na cabeça. Brincadeira, galera. Vamos pro próximo. O próximo e último é esse do Dinossauro aí, que é bem bonitinho, né? Esse mesmo molde aí do Dino, né? Esse daí, esse mesmo molde foi usado pra fazer um da Suat. Que eu até tenho aqui na minha coleção. E outros modelos mais aí. Acho que já tem uns três, quatro tipos de tema aí que foi usado esse mesmo molde aí. E um deles é o da Suat. Eu lembro bem que é o da Suat que eu tenho até na minha coleção, galera. Então é isso aí. Encerramos o nosso lote L com esse Rat Wheels Dino. Beleza? Espero que vocês tenham gostado. Deixa aí nos comentários qual dessas belezinhas mais agradaram vocês. Beleza? E aí? Deixa pra mim nos comentários aí qual dessas belezinhas vocês mais gostaram. Tem alguns que eu tô passando longe. Não quero mesmo na minha coleção. Mas já tem outros. Esse lote aí, vamos dizer, que não tá tão topzera. Mas tem algumas miniaturas, algumas novidades aí bem bacana, né? Quando eu digo novidades, é modelos novos mesmo. Não só variações de cores, igual a Rat Wheels faz. Então é isso, galera. O vídeo de hoje foi esse. Espero que vocês tenham gostado. Se você ainda não me segue no Instagram, tá aí na descrição. Lá eu posto as novidades do mundo Rat Wheels. Um pouco da minha loucura da vida pessoal aí. E quando tem eventos, encontros de miniaturas e aquelas paradaia das todas. Já se inscreveu no canal? Ainda não? Então vai tomar uma almofadaia dasada, hein? Se inscreve aí. Fiquem com Deus. Até o próximo vídeo. E fui! Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. E aí E aí E aí Tchau, tchau.